É Natal, é Natal, vamos a Belém Para ver o Senhor com Jesus também Veio a Maria e a Bernadette Veio o Tiago Veio o Tiago É Natal 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 Bolinhos de bagalhão, com merda! Bolachas com recheio, de merda! Feita como a merda da manada! Já vistei que a merda não é de merda! Olhe-lhe! Oh! Olhe-lhe! Olhe-lhe! Merda, não posso! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Tipo a fogo, apresente-me a morte de merda! Que briga venha! Nada, diga-lhe! Morte de merda, sem pepiga! Que frereis! Que no te quenco a dar mai! No te quenco a dar mai! No te quenco a la mosquita! Faladki... Vamos faladki! Desprendes, me dalt! Não! Já dei! Merda, caramba! Já é necessita! Comprei por reis! Comprei por reis! Que me daria? Que feijós? Que não tinha ferida! Aquela verda tinha grãs carada! Eu tenho lá que chamo o bol! Eu não vou fazer bol! Eu não vou fazer bol, caramba! Eu não vou fazer bol! Eu gosto de comer castanhas! En底 das meras! Cagadas com cabelo! Pensadas! Nham-nham! Eu adoro me raiva! Tá ver se... Comentam na punta na polvada. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL